Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês aquelas suculentas e cactos que eu plantei para minha irmã. Olha que maravilha, gente, está melhor do que os meus. Vocês lembram que eu plantei, arrumei umas mudinhas e fui separando para ela e para mim? Pois é. Olha que maravilha o dela. Eu acho que gostou muito do local que ela coloca, que ela coloca na área dela. Olha que beleza, gente. O cacto dela até, vocês viram, deu flor. Olha esse aí como é que está cheio, essa suculenta. Olha como é que encheu. Está até vazio, né? Já está até apertado esse vasinho para ela. Gente, mas gostou demais do ambiente dela lá. Olha aí. Olha que gracinha, gente. Olha que coisa mais linda. Plantei todas para ela. Aí tive a oportunidade de ver essa quando vi aqui na casa dela e vi essa maravilha aí, ó. Tudo dando flor. É muito gratificante, gente. É gratificante demais. Ela ficou tão empolgada que agora ela está amando as suculentas e os cactos também. Olha que lindeza. Tudo saudável. Olha, tudo dando flor. Que maravilha, gente. Fico tão feliz de ver. Olha o cacto, samambaia. Que beleza que tá. Olha aí, ó. Deu folhinha nova. Olha aí. Que maravilha. Olha essa aí. Olha para vocês verem a delicadeza da florzinha. Olha que florzinha mais delicada, gente. Muito delicadinha a florzinha. E o meu nada de dar florzinha. Olha, gostou demais desse lugarzinho dela aí. Mais um amante de cactos suculentas. Ela viu tanto, tá dando tantas flores que ela começou a se apaixonar pelos cactos suculentas também. Gostou demais desse lugar dela, ó. Olha aí para vocês verem. Olha que beleza. Vê essa outra roseta dela aqui, ó. Peraí, vou mostrar para vocês. Olha aí. Como tá, gente? A minha tá uma coisa pequenininha lá ainda. Olha aí você vê. É o lugar ideal. Ela gostou demais, ó. Olha o cacto dela. Esse eu acho que é de frade. Olha aí. Olha aí essa aí, gente. Vermelhinha. Por causa do sol. Nossa, eu acho lindo. Essas que ficam vermelhas por causa do sol. Maravilhoso. Ripsales, né? Isso aí eu acho que é considerada uma Ripsales. Tudo desenvolveu muito bem. Aí, fica direto nessa sacadinha aí, ó. Da área de tanque dela. Aí bate sol. E tá do jeito que elas gostam. A da xícara da minha sobrinha. Quebrou a xícara, né? Rachou. Furei um buraquinho embaixo. Daquele jeito que vocês colocam na água. Enche o balde. Aí não rachou mais a xícara. E eu plantei essa suculenta para ela. Olha o outro Ripsales. Essa outra dela aí com florzinha. florzinha. Florzinha bem simplesinha. Mas cada um, né? Com a sua beleza. Olha a arte compridona. Olha aí. Essa aí tava na sombra, então começou a estiolar, ó. Então, agora ela passou ela para o sol. Mas é bom depois cortar aí e plantar para ela ficar mais gordinha, mais cheinha. Ela ficou muito comprida. Esse aí tá plantado junto com a espada de São Jorge. Plantei alguns. Essa aí eu já tinha plantado há mais tempo para ela. Aí plantei junto com a espada de São Jorge essas suculentas aí. Fica no sol também. Ela colocou aqui só para gravar, mas fica na escada no sol. Tanto é que a de lá, ó, tá ficando vermelhinha também por causa do sol. Bom demais. Nossa! Fiquei tão feliz quando eu cheguei aqui e vi essa maravilha. Olha. Aqui um tempo ela tá cheia aí, ó. Olha aqui. Tem uma outra junto com essa outra plantinha aqui pintadinha. Essa aí nasceu aí no meio dessa plantinha. Caiu as folhinhas. Nasceu junto com essa plantinha aí. Tem essa outra aí. A jiboia que eu plantei para ela esses dias. Depois ela vai colocar de pendurado para cair. Eu tirei uma muda para ela também, né? Então, gente, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fique aí com essa maravilha.